Uma vez iniciado o aplicativo, o primeiro passo é a seleção do fragmento de texto em questão. Esta ação já foi realizada por nós, educadores, aqui no museu. De posse do dispositivo, você verifica as três palavras-chave do texto selecionado. Em seguida, se identifica, informando seu nome por meio de um comando de voz. João, este fragmento de áudio é salvo pelo aplicativo e submetido ao sistema Revelar, para ser utilizado na etapa de interação, quando do retorno ao museu. Após a identificação, a fase de captura já pode começar. Cada um de vocês tem até 10 minutos para tirar suas fotos. Esta duração é exibida em contagem regressiva no aplicativo. 6 é o número limite de fotos para cada aluno autor. Caso você queira tirar mais fotos, deve acessar a galeria e deletar algumas daquelas já produzidas. Passados 10 minutos, ou após julgar concluída a etapa de captura, você é requisitado a estabelecer a associação entre suas fotos e as palavras-chave do texto em questão. Para isso, deve selecionar uma de suas imagens na galeria e pronunciar a palavra-chave que deseja associar a ela. Futebol Sonhar Após confirmada a submissão, a imagem é carregada para o servidor do sistema Revelar, em tarefa executada pelo aplicativo em plano de fundo. Novas associações são feitas, até que cada uma das três palavras-chave tenha sua foto expressiva correspondente. Com a missão cumprida, você passa o dispositivo a um de seus colegas de grupo, que dará início, então, a seu processo de captura. Música Música Música